Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aposentados e pensionistas do INSS para mais um boletim informativo aqui no dia de hoje, trazendo para todos vocês que acompanham o nosso canal as principais informações. Olha só a notícia muito positiva que acaba de sair no dia de hoje para você beneficiário. O Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com o governo federal, aprova o pagamento de salário em dobro para beneficiar e ajudar aposentados e pensionistas do INSS para ajudar também beneficiários da Previdência em geral. No vídeo de hoje nós falaremos aqui sobre esse novo pagamento em dobro, esse salário em dobro que o INSS vai estar disponibilizando aqui para ajudar os beneficiários e entender como vai funcionar e quem terá direito ao novo salário em dobro, que inclusive já está aprovado, foi confirmado, tá? Sob a pressão que nós tivemos aí do presidente Lula, o INSS impulsionou um esforço adicional e também nós teremos então, a partir disso, né? A partir dessa pressão que o governo lançou ao INSS, a aprovação do pagamento de salário em dobro para ajudar beneficiários do INSS. Presta muita atenção no nosso boletim informativo de hoje, porque eu trago as últimas notícias e são notícias boas, finalmente uma notícia muito positiva aqui para você que é aposentado, para você que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? E também falaremos aqui no vídeo de hoje sobre a nova proposta de congelar o teto de juros no consignado do INSS. O ministro Carlos Lupe veio a público novamente para falarmos aqui sobre uma possível nova redução nas taxas de juros dos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social. Pelos dados que nós temos aqui, aproximadamente 20 milhões de pessoas, né? De aposentados e pensionistas possuem empréstimos consignados contratados. Então, essa nova redução na taxa de juros, com certeza, afeta a vida de muitos dos nossos beneficiários. Então, eu dei um panorama geral aqui do que iremos acompanhar no boletim informativo. Espero que vocês gostem dessa live, afinal de contas, temos duas notícias super importantes. O novo pagamento do salário em dobro para ajudar aposentados e pensionistas. Vamos acompanhar quem tem direito e todos os detalhes dessa notícia. E também falaremos sobre a nova redução aí da taxa de juros do seu empréstimo consignado. Eu quero mandar um abraço para a Isabete Oliveira, de Porto Alegre, para a Terezinha Jesuíta, de Santa Catarina e para a Sônia Fernandes, do Rio Grande do Sul, que estão me acompanhando ao vivo nesse momento e que já participaram aqui nos comentários. Muito obrigado, um grande abraço pela presença de vocês. Um grande abraço e obrigado pela presença de vocês. Quem ainda não participou nos comentários, já aproveita para deixar o seu nome e a cidade de onde está me acompanhando na próxima live. Então, eu vou mandar um abraço para quem participar. Combinado, pessoal? Também aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber informações do INSS todos os dias. É de forma 100% gratuita, a gente não cobra nada pela sua inscrição, então você pode se inscrever aí de graça e receber informações todos os dias sobre o seu benefício e informações boas. As melhores notícias você só encontra aqui no nosso canal, com certeza, tá? Olha só, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso boletim informativo para a gente não enrolar muito, perder o seu tempo, tá? Vamos começar falando aqui sobre a nova proposta que os bancos colocaram na mesa agora para congelar teto dos juros no consignado do INSS. Hoje, como todo mundo sabe, a taxa de juros está em 1,91%. E o que acontece? O Ministério da Previdência quer reduzir novamente a taxa de juros para empréstimos consignados para 1,84% ao mês. A decisão final vai ficar por conta do Conselho Nacional de Previdência Social e nós vamos entender aí essa disputa, né? Essa briga, digamos assim, saudável que está acontecendo entre o Ministério da Previdência contra os bancos e instituições financeiras. Põe na tela aí, editor. A queda de braço entre o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e os bancos em torno do teto de juros do empréstimo consignado para aposentados do INSS tem um novo round. O ministro quer reduzir a taxa de 1,91% ao mês para 1,84%, mas o setor financeiro não concorda. Lideradas pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, as instituições financeiras querem que o limite atual seja congelado até a próxima reunião do COPOM do Banco Central que decide a taxa Selic, hoje em 12,75% ao ano. E a próxima reunião aí do COPOM está marcada para o dia 31 do mês de outubro. Pessoal, o novo teto do consignado do INSS agora, com essa nova entrada que deu Carlos Lupe para 1,84% ao mês, vai ir à votação no Conselho Nacional de Previdência Social nesta semana. Neste colegiado, então, o governo tem seis assentos. Representantes dos aposentados são três e dos empregados são três também. A proposta da FEBRABAN foi apresentada ao grupo de trabalho que trata do assunto na última segunda-feira. Segundo auxiliares do ministro da Previdência, então, Carlos Lupe vai insistir na taxa de 1,84% ao mês alegando que a taxa Selic também baixou e está em 12,75%. Só que, em contrapartida, os bancos argumentam que o teto de juros do consignado do INSS já está no limite porque, apesar da queda na Selic, o custo de captação subiu por conta da volatilidade do mercado. Uma informação muito importante que eu trago aqui para todos vocês é que, no mês de março, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a pedido do ministro da Previdência, reduziu, então, o teto dos juros do consignado, aliás, de 2,14% para 1,70%. E isso, lá na época, gerou um grande impasse com os bancos, que acabaram suspendendo as concessões de empréstimo consignado. E o problema só foi resolvido um mês depois, após a intervenção do governo, quando o limite, então, foi para 1,97%. Por que eu trago essa informação aqui? Muito importante, pessoal. Porque é claro que a gente deve lutar, enfim, pela redução na taxa de juros dos empréstimos consignados, porém, é necessário chegar a um consenso melhor, em que o Ministério da Previdência, tanto o Ministério quanto os bancos, aprovem a nova taxa de juros. Por quê? Para que os bancos não travem a concessão, não suspendam as concessões de empréstimo consignado, porque muitos aposentados e pensionistas dependem dos empréstimos consignados, até mesmo para colocar comida na mesa. Então, é muito importante que essa modalidade não seja suspendida, não seja suspensa. Então, tomara que os bancos e o Ministério consigam uma aprovação que fique bom para todo mundo e, principalmente, que fique bom para os aposentados. Essa foi a primeira informação do nosso vídeo de hoje. Nós falaremos agora sobre o novo pagamento do salário em dobro. Vamos acompanhar como vai funcionar essa medida para beneficiar aposentados e pensionistas e quem vai receber, quem vai ter direito de receber esse novo pagamento. Olha só, também sob uma pressão incisiva do presidente Lula, o INSS impulsionou um esforço adicional dos funcionários através do recém-lançado programa de enfrentamento à fila da Previdência Social por meio da medida provisória. Visando agilizar, então, a redução da fila, que hoje está praticamente em 2 milhões de pedidos aguardando análise, o INSS aumentou para 15 o limite máximo de processos diários por servidor em vez dos usuais 6. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que cada servidor que trabalha nas agências do INSS podia analisar por dia, todos os dias, aliás, podia analisar até 6 pedidos. Agora, esse número foi aumentado e, ao invés de somente 6 pedidos, cada servidor tem o direito de analisar até 15 pedidos por dia. Muito importante essa informação e vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o salário em dobro agora que o INSS vai pagar. Põe na tela. O mutirão, que tem duração planejada de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, inclui incentivos financeiros por processo concluído, podendo quase dobrar o salário do servidor com um adicional máximo de R$ 10.064 mensais. Abre aspas. Os processos estão sendo priorizados de acordo com o tempo de espera. Só estão sendo analisados os processos acima de 45 dias e os mais antigos têm destaque. Fecha aspas. Afirmou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuta, em entrevista ao Estadão. Segundo ele, o trabalho em horário complementar teve início na última sexta-feira com adesão superior ao previsto e jornada no fim de semana. Então, o próprio presidente do INSS projetou que mantendo esse ritmo de concessões, de análise, seja possível eliminar todos os pedidos com espera acima de 45 dias antes do fim do ano, que é a atual promessa do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então, basicamente, como é que vai funcionar, pessoal? Como eu expliquei para vocês aqui no início dessa matéria aqui, é que cada servidor poderia analisar, podia analisar até 6 pedidos por dia. Agora, eles vão poder analisar até 15 pedidos por dia. É claro que isso vai demandar mais tempo. Então, o servidor vai trabalhar mais horas durante o dia e também vai precisar trabalhar de vez em quando nos finais de semana. Para isso, o próprio INSS vai incluir incentivos financeiros, que é o que vai pagar a mais por cada pedido analisado do servidor. Então, o servidor vai poder até praticamente dobrar o seu salário. Então, está aí. O INSS aprova pagamento de salário em dobro para esses servidores, para que eles analisem mais rapidamente as concessões, os pedidos dos aposentados, dos pensionistas, do pessoal que está na fila de espera para agilizar o enfrentamento. O programa de enfrentamento, a fila da Previdência Social e esse pagamento do salário em dobro aos servidores do INSS, com certeza, vai ajudar muitos beneficiários que estão na fila aguardando por alguma resposta, porque esses beneficiários precisam da concessão do seu benefício, precisam receber o seu pagamento mensal para colocar a comida na mesa, para pagar as contas, para pagar os remédios. Muitos aposentados dependem de remédios e muitos estão na fila de espera sem poder receber ainda um centavo. Então, é muito importante esse incentivo que o INSS está dando aos seus servidores, pagando um salário em dobro, para que eles possam analisar cada dia mais pedidos e agilizar o enfrentamento da fila de espera. O que você achou da informação que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, pessoal? Deixe aqui embaixo a sua opinião se você concorda com esse incentivo que o INSS está dando aos servidores para agilizar a fila de espera, né? Comenta aqui a sua opinião se você gostou dessa notícia. Não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações também é muito importante para você receber todos os dias as últimas e as principais informações sobre o INSS, tá ok? Eu agradeço a presença de todos vocês, nos vemos na próxima live. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! E aí E aí E aí